Recém-largado é assim, perfil atualizado, legenda edição Larga e começa a sair, é só cena de álcool, estado superado Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direita, para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante, atrás de histórias sempre a mão no volante O som do carro só toca em direita, para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante, atrás de histórias sempre a mão no volante Cholando o bastante, quer mostrar que esquece, então esquece antes Vamos lá, presta atenção aqui, ela é muito fácil essa música, tá bom? Esse capotrache aqui, você tá vendo aqui o capotrache? Não se assusta, tá? No começo todo mundo tem essa mania de, ah, por aí tem um capotrache Não deve tocar, não tem um capotrache Cara, é só você tirar o capotrache e toca E toca a música normalmente, cara, só tem que ter as cordas do violão afinado e acabou, beleza? Ignora esse capotrache, ó Se você quiser usar, fica um tom original, se não quiser, vai nesse aqui Presta atenção como é simples, beleza? São acordes bem fáceis, são cinco acordes para essa música, beleza? Aqui, ó, Lá maior Beleza? Mi maior Si menor E o Ré maior Bacana? Lá, com as partes lá, entra um Fá sustenido menor Tá bom? Aqui você pode substituir por esse aqui, que é muito mais bonito do que aquele Esse aqui, o nome dele é Fá sustenido menor com sétima e décima primeira Bacana? Bem show de bola, é, esses acordes, beleza? Pratica eles, que é sucesso, fechou? Usei duas batidas nessa música, mas você pode usar só uma se você quiser, beleza? Outra mania que a galera tem é de achar que, ah, eu uso uma batida, tem que ser só aquela que aprendi Não, não, cara, eu uso o que você quiser, beleza? Essa é a graça de tocar violão, bacana? Vou usar aqui o Lá menor para a gente fazer a batida, beleza? Então vamos lá, hein? A primeira batida, ela é o seguinte, ela é uma para baixo Duas para cima Com essa parte da unha aqui, ó Mais uma para baixo Mais duas para cima E por último, uma para baixo Bacana? Fica dessa forma aqui, ó Fechou? Batida linda demais, cara, se liga, ó Bacana? Qualquer coisa eu volto pro vídeo Se você souber fazer outra batida aí, cara, dedilhado Pode lançar em cima, tá bom? Deixe a música com a sua cara, beleza? Sim, é bacana de ver Show de bola de ouvir, fechou? A outra batida é a batida de maneira aberta, beleza? Que é o seguinte, é uma para baixo Duas para cima E abafa Como eu já falei aqui em uma aula aqui Falo direto no meu curso Aprende essa abafada, cara Porque aprender a abafar Você vai usar Enquanto você tocava a mão Você vai usar a abafada de vez em quando É o seguinte, ó Você bate as cordas Aqui no acorde você para de apertar o acorde, tá? Para não sair som Você vai para baixo Ao mesmo tempo que você vai para baixo Você bate o polegar, ó Aí, ó Aí a batida completa fica assim, ó Fechou, ó E não se apega a esse barulho Não se apega a isso Tem que abafar Bacana? Relaxa que se você não conseguir agora Fica tranquilo Talvez amanhã você também não consiga Você vai praticar E um dia você consegue Quanto mais você pratica Mais rápido você aprende, beleza? Show de bola, cara A música é muito Não vou dizer iniciante Porque talvez você tenha dificuldade Dependendo do seu nível Mas é bacana para tocar Beleza? Seguinte Quer ser meu aluno? Link aqui na descrição, tá? Se quiser ajudar o canal É a minha cara Se quiser ajudar o canal Aqui tem um dicionário de acordes Com quase 500 acordes Para você aprender no violão Mais 8 bônus Show de bola para você lá, beleza? Por um valor Bem acessível Link aí na descrição Se você quiser Vai, comenta, compartilha Faz o que você quiser Me diz o que você acha Do meu óculos quebrado, tá? Se ficou bacana É um estilo diferente É um estilo diferente É um estilo diferente